Fala pessoal, beleza? Jones com mais um vídeo para o canal, sejam bem-vindos, peço licença para poder falar com você onde quer que você esteja. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre mentalidade, mudança de mentalidade. Quando eu falo mudança de mentalidade eu falo referente às atitudes e a forma que você enxerga a vida. Eu no decorrer de todo esse percurso de quatro anos que eu tive a perda da minha mãe, sofri um acidente, eu comecei a enxergar realmente a vida de outra forma. Você se ver sozinho com responsabilidades nas suas costas, pessoas dependendo de você, responsabilidades que se você não resolver você não vai conseguir ajudar as pessoas. Então são coisas que você para de ter aquelas atitudes mediante aquelas situações e começa a agir com razão, tendo mais razão nas coisas que você faz. Certas coisas que para você era bom, hoje já não tem mais prioridade. Por quê? Porque eu preciso fazer outras coisas para que aconteçam resultados que eu quero que aconteçam. O fato de você determinar algo e falar vai ser daquela forma, você não sabe. Você pode planejar da melhor forma possível. Na hora da execução pode acontecer alguma coisa e não dá certo conforme você quer fazer. Então você tem que estar preparado para o pior. Se esforçando, dando o seu melhor, mas preparado para o pior. E muitas das vezes você tem que mudar ambientes que você frequentava, pessoas que você convivia, formas que você agia mediante as situações e saber lidar com as críticas. Esse foi um processo muito difícil para mim. Eu sempre fui uma pessoa que se a pessoa falasse A, eu falava B. Se a pessoa falasse C, eu falava o resto do alfabeto. Eu nunca fui da baixa bola. Falava não, se eu estou certo, estou certo. Hoje não. Então hoje eu prefiro ficar em paz e deixar a pessoa com a razão. Então as coisas têm que mudar. Você tem que aprender a crescer e evoluir na sua vida. Você está discutindo com uma pessoa, você percebe que a pessoa não quer aceitar. Você percebe que a pessoa está ali, você fala realmente que você está certo. Mesmo que a pessoa não esteja certa, o que você vai ganhar provando que você está certo ou não? O que você vai ganhar? Ai, eu ganhei o debate. Não vai levar você a nada. O importante é a sua consciência estando em paz. Eu vou deitar a cabeça no meu travesseiro, vou dormir e amanhã eu vou acordar para um novo dia. Eu estava conversando com o meu amigo esses dias, a gente começou a ver umas coisas e eu falei Cara, a gente é rico demais. Só de nós podermos ter saúde e correr atrás das coisas já é... Não tem dinheiro que pague isso. Você é uma pessoa cheia de saúde, você pode resolver suas coisas. Se tem problemas, erga a mão para o céu e fala obrigado pelos problemas. Que é assim que você vai aprender. Quando você realmente foca na solução, você vai tornando esses problemas degraus para o seu sucesso, para a sua vida, para aquilo que você acredita que é melhor para você. E você realmente vai compreender que sem esses problemas, você não estaria onde você está. Às vezes você vê alguém comentando Ai, como eu queria até voltar no meu passado para resolver. Mas se você voltar para o seu passado para resolver alguma coisa, as experiências que você teve, que fizeram você crescer como pessoa, como ser humano, não ser humano, mas ser um humano, vai voltar também. Não tem como. Ah, eu quero voltar e tirar suas coisas ruins. Não tem. As experiências que você teve também vai sair tudo. Você vai ter que voltar do zero. Então, às vezes, eu pergunto para mim e falo, eu não troco a minha vida por nada. Porque a visão que eu tenho hoje, eu não tinha antigamente. Ah, ia brigar, eu estava brigando com a namorada, já saia palavras que magoavam, depois me perdoe, vou mudar e não mudava. Então, hoje, antes de chegar a este nível de discussão, eu já prefiro parar. Falo, chega, não quero, não vou discutir. Então, a gente vai mudando a nossa mentalidade, a gente vai observando situações. Às vezes, o pessoal comenta algumas coisas aqui nos vídeos bem ofensivas mesmo. E antes, eu xingava. Falava, você quer lá, olha para o espelho, você quer lá. Então, hoje, eu leio aquilo, eu falo, isso aqui merece a minha atenção. Isso aqui merece que eu responda. Aí, eu pego e vejo, se eu ver que não vale a pena, eu não respondo. Você vai mudando a forma que você enxerga. Uma vez, um inscrito falou assim, se você não quer levar críticas, não monte o canal ou bloqueie os comentários. Que você pode desativar os comentários para ninguém comentar. Aí, eu peguei e falei, poxa, ele tem razão. Eu realmente tenho que saber lidar com as críticas. Receber só elogios não leva você a nada. Só infla teu ego. Mas as críticas ali, aquilo que você está vendo, que a pessoa está falando, às vezes, vai te ajudar a crescer. E foi assim que eu comecei a melhorar. Eu comecei a ler aquelas críticas e praticar diferente. Falo, se o cara está criticando, deixa eu dar uma olhada. Pô, ele tem razão. Vou mudar. É assim que você vai plantando coisas boas na sua vida. Então, o que você é hoje, é um plantio de anos atrás. Guarde o que eu vou falar para você. O mundo não te deve nada. Se você tem o que você tem hoje, é por escolhas que você fez. Eu não sei o que você passa na sua vida. Você também não sabe o que eu passo na minha vida. Mas se eu estou falando isso para você, foi porque eu vivi. Foi o que eu plantei há anos atrás. Mas eu resolvi ter uma atitude que eu falava, poxa, eu vou ter essa atitude, porque se eu não fizer isso, algo de ruim vai acontecer. E eu não queria. Eu falava, eu não quero passar por essa situação. Eu sabia o que ia acontecer. Eu falei, eu vou mudar minhas atitudes. Vou focar mais no estudo, no autoconhecimento, porque eu quero agregar valor na vida das pessoas. Eu quero motivar pessoas. Porque um dia eu precisei. E eu sei que não é fácil você superar perdas. Você realmente se ver no zero e falar, o que eu vou fazer agora? E você aprender a crescer. Como se fosse um bebezinho. Engatinhando e aprendendo a ler. E a vida é assim. A vida é uma eterna escola. Então, aprenda a lidar com essas situações. Às vezes vai ter apontamentos de dedo. A inveja vai sempre existir. Nem pelo que você tem. Mas muitas das vezes pelo que você é. Pelo seu sorriso. Pela boa pessoa. Gentil, simpática que você é. As pessoas olham. Vê você rodeada de pessoas. Não vão gostar. Então, você tem que saber lidar com isso. Você tem que ver. Pô, isso não é prioridade para mim. O mal está nelas. Eu não vou introduitar o mal em mim. E assim você vai caminhando para degraus mais elevados. Então, se dê a oportunidade. Converse com pessoas. E absorva o que tem necessidade. O que não tem, você tira fora. Não posso agregar algo? Prefiro ficar calado. Então, é assim. Eu penso dessa forma. Estou compartilhando essa reflexão com vocês. E sempre foque nisso. O que eu posso fazer pelas pessoas? Como eu posso ajudar as pessoas? A partir do momento que você entende o seu propósito. Para aquilo que você veio fazer nessa terra. As coisas vão começar a fazer muito mais sentido na sua vida. Tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Agradeço a sua companhia. E a gente se encontra no próximo vídeo. Não se esquece de comentar aqui no vídeo. Compartilha, se puder, para ajudar outras pessoas. E nos vemos no próximo vídeo. Fechou? Aquele abraço. E eu fui. Tchau, tchau.